Oi gente linda! Trago polêmicas porque hoje a gente vai falar sobre leite de rosas. Há quem ame, há quem odeie, mas aqui a gente vai falar a real sobre o leite de rosas. Leite de rosas, gente, eu não consigo falar leite de rosas sem lembrar daquele vídeo. Ô Paula Minha, eu vou fazer você beber e mijar leite de rosas. Vocês viram esse vídeo, gente? Mas vamos ao que interessa. Tem muita gente que gosta de usar na pele e muita gente que condena o uso desse produto na pele. E hoje a gente vai conversar qual é que é do leite de rosas. Mas já adianto que nesse vídeo vai ter três usos na beleza que tu pode sim fazer do leite de rosas. Primeira grande informação sobre o leite de rosas. Não consigo falar leite de rosas normal. Vou ficar falando até o fim do vídeo, lei de rosas. Você precisa agitar o frasco antes de usar. E isso se torna muito evidente quando você olha o produto sem agitar e com agitar. Porque sem agitar ele fica rosinha e transparente e agitado ele fica branco, tipo um leite mesmo. Isso acontece porque um pozinho chamado óxido de zinco fica bem embaixo aqui da embalagem. Então pra misturar o óxido de zinco com o restante do produto, a gente tem que agitar. Então pros três usos que eu vou te dizer na sequência, antes tu precisa agitar o produto. O primeiro uso glamuroso do leite de rosas é usar ele contra chulé. Isso mesmo, ele é muito eficaz contra o chulé. Mas não é pra besuntar o pé inteiro, tá? Porque o leite de rosas ele contém álcool. E não é adequado pra pele seca. E a maioria das pessoas tem o pé ressecado. Com aquele cascão, com aquela coisa que só deu na calda. Não é assim? Então tu vai passar o leite de rosas entre os dedos ou onde o teu pé tiver maior incidência de suor. Depois que tu aplicar o leite de rosas, deixar o produto absorver, tu pode aplicar o hidratantezinho refrescante que vai deixar o teu pezinho no cheirinho bom. E eu tenho uma dica extra nesse contexto. Não é especificamente sobre chulé, mas é sobre suor nos pés. Se tu tem um excesso de suor nessa região, tu pode aplicar um pouquinho de maisena nas regiões onde tem maior sudorese. Isso vai ajudar a manter o teu pé mais sequinho, tá? O próximo uso é um uso que a gente tem que ter um pouco mais de cautela e cuidado. Porque é um uso feito na área do nosso rosto. Sei que é polêmico, muita gente usa o leite de rosas como um tônico facial. E eu tenho que alertar a vocês que esse uso não é adequado. Assim como qualquer produto que contém álcool, não é adequado a gente utilizar no rosto. Porque altera o pH da nossa pele e desidrata. Faz a nossa pele perder água. E isso não é bom. No final do vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o uso desse produto como um demaquilante, como um tônico. Que eu sei que muita gente faz esse uso. E eu acho importante a gente conversar aqui de amiga pra amiga de possíveis substitutos que sejam melhores pra saúde da tua pele. Porque a curto prazo tu não vai notar a diferença, mas a longo prazo pode ser que tenha um dano maior pra pele. Tá? Vamos combinar assim? A gente vai conversar depois sobre isso. Porque agora eu vou te falar do uso desse produto aqui. E aquela espinha pontual. Sabe aquela espinha pontual que tá aqui que deu oi? Tu vai pegar um algodãozinho, vai molhar o leite rosa e vai colocar somente em cima daquela espinha. É mais ou menos o uso que eu expliquei naquele vídeo de como secar espinhas do secatriz da dermagem. Aquele produto, o secatriz da dermagem, ele também contém álcool. E naquele vídeo eu fiz o mesmo alerta. Tu não pode passar esse produto no rosto inteiro. É somente em cima da espinha. Então a mesma coisa serve pro leite de rosas. Somente em cima da espinha. E aí tu vai me dizer que a dica de hoje não é do bafo. Não é do bafo. Não é bafônica. Não é de ouro. Então eu tô merecendo aquele like. E outra coisa que a gente tem que conversar aqui. Lá no Insta eu vivo dando dica de ouro lá nos stories. E até eu tô bolando fazer a dica rápida diária. Que é assim, todo dia no mesmo horário eu posto uma dica de beleza super rapidinha. Uma dica que vai facilitar a vida. Todo dia eu vou postar. Esse é um projeto que eu tenho. E além disso eu respondo perguntas que vocês me mandam no direct. Eu respondo elas nos stories. Então tu vai aí ficar fazendo a resistente. Não vai me seguir no Insta e no Face. Porque lá no Face também tem conteúdo diferenciado lá na página. Dá só uma bisoiada lá pra tu ver como eu tô falando a real. Eu não minto pra vocês. E agora chega de papo porque vem a terceira, a terceira dica, o terceiro uso do leite rosas. Que é como desodorante. Inclusive se tu pegar aqui na embalagem. O que tá escrito é desodorante. A gente antes de usar. Então essa, acredito que por estar escrito aqui na embalagem. Essa é a principal função do produto. Desodorizar, desedore... Meu Deus, como é que fala isso? Desodorizar. Acho que é isso, né? Muitas mulheres optam por utilizar o leite de rosas em vez de antitranspirantes comuns do mercado. Porque o leite de rosas ele não impede a transpiração. Ele só desodoriza o suor. Ele tira o cheiro ruim do suor. E os antitranspirantes comuns, aqueles que a gente olha no mercado, nas prateleiras. Eles normalmente contêm antitranspirantes. Então impedem a gente de transpirar. E isso de acordo com alguns estudos, alguns artigos que eu já li. Que também tem algumas polêmicas sobre esse assunto. Isso pode causar câncer de mama nas mulheres. Então por isso que muitas mulheres vêm aderindo ao leite de rosas como um desodorante. Agora chega a hora da polêmica. Vamos falar das polêmicas. Muita gente usa como tônico na pele inteira pra retirar a maquiagem, pra fazer a limpeza, como á de estringente. Muita gente faz esse uso. E eu me sinto na obrigação de dizer pra vocês que esse uso não é adequado. Porque o leite de rosas ele contém álcool. E o álcool altera o pH da nossa pele, deixando ela muito sensibilizada e desidratada. Se a gente sensibiliza a nossa pele, a gente sensibiliza a nossa barreira de proteção. E isso pode nos trazer muitos problemas. E a gente não quer. A gente quer que a nossa pele esteja forte e hidratada. Aí tu vai me dizer, ah Letícia, mas o leite de rosas ele é um bom demaquilante. Ele tira a minha maquiagem super bem. E ele é muito baratinho. Como que eu posso fazer então uma substituição desse produto? Eu tenho duas opções pra ti. Se tu tiver disposta a gastar entre 25 e 29 reais, eu sugiro a água micelar da L'Oreal. É um excelente demaquilante. O orçamento tá apertado. Tu quer uma receitinha mais caseira. Tu pode pegar o soro fisiológico e o óleo de coco. Tu mistura os dois, meio a meio. Metade soro, metade óleo de coco. Vai ficar um demaquilante bifásico. Toda vez que tu for tirar a maquiagem, tu sacode a mistura, passa no algodão e retira a maquiagem. É um excelente demaquilante. Aí tu vai fazer reclamando e vai dizer, ah, mas óleo de coco é caro. Assim, gente, é que vem um potão, né? E aí tu pode usar pra demaquilar, tu pode usar pra hidratar a pele, tu pode usar pra hidratar o cabelo, tu pode fazer pré-shampoo, tu pode usar, tu pode fazer muito uso. O óleo de coco, ele é muito versátil. Então, o caro é muito relativo. Se tu tem o costume de utilizar o leite de rosas como um tônico, aí tu tá dando um tiro no pé, meu amor. Porque qual é a função principal de um tônico facial? É reequilibrar o pH da pele. E o que que faz isso aqui que a gente já falou lá no início, lá no meio, a gente já falou muito sobre isso, inclusive? O leite de rosas, por conta de álcool, ele altera o pH, sensibilizando a pele. Então, ele vai assim, ó, na direção oposta do que tu gostaria que um tônico fizesse. Ah, mas o leite de rosas é baratinho? Se eu for comprar um tônico, eu vou pagar caro. E aí que eu tenho uma dica do babado pra te dar. Se tu quiser um produto baratinho, que faça às vezes de um tônico, tu usa o soro fisiológico na tua pele. Que vai hidratar, vai equilibrar o pH e vai ser assim, a salvação da tua vida. Eu já fiz, inclusive, um vídeo falando somente sobre o uso do soro fisiológico na pele. Vou deixar aqui na tela, tá? Depois tu dá uma olhada ali e tu pode, já começa a fazer essa substituição se tu faz o uso do leite de rosas como um tônico. Deixa o leite de rosas pro sovaco e bota no rosto soro fisiológico. Estamos combinadas? Se tu ainda não baixou o meu e-book gratuito de cuidados faciais, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É só tu clicar ali que tu vai ser direcionado pra uma página externa. Lá tu vai deixar o teu nome e teu e-mail e em até 24 horas tu vai receber esse e-book, tá bom? Beijo, eu volto logo logo.